E aí pessoal, Lebo aqui mais um vídeo de Factora no canal, dessa vez quarta-feira, se tudo der certo, meu roteiro estiver bonitinho, hoje é dia 18 de março e vamos continuar com a reformulação da base, mas antes disso pessoal, preciso que vocês desçam rapidinho aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos ainda, deixa seu like, deixa seu joinha, deixa seu carinho, deixa seu comentário pra mim, assiste o vídeo até o fim pra me ajudar, pra ajudar a fazer o canal crescer, e no card, no cantinho da tela aqui, eu tenho algumas sugestões de vídeo do canal pra vocês, tá? Tem... Toda sexta-feira tem Factora e o Bob's Mod, tá? Pra quem enjoou aí do Vanilla, a gente tava brincando no Bob's Mod com a base modular que tá foda pra caralho, tô curtindo pra caralho, tá bem legal Toda terça-feira tem Dauntless, se você quiser jogar Dauntless comigo Tamo junto, é só me adicionar E... E eu queria chamar o Seth no último vídeo aí Nos últimos vídeos, ele comentou, né, sobre aquele meu projeto de mostrar a base de inscritos, né? E tá de pé, quem quiser mostrar a base aqui no canal, é só me chamar aí no comentário A gente troca umas informações aí, me chama no Discord Eu vou deixar um Discord em algum lugar aqui na descrição ou em algum comentário A gente troca ideia e a gente entra no mapinha de vocês e mostra pra galera aqui A criação de cada um, tá? Tá super de pé, deve ser muito louco conhecer a base de outros players assim Não entrei em nenhuma ainda Joguei algumas vezes multiplayer, mas era uma base comunitária, digamos assim Todo mundo mexia em todo mundo, então Conhecer uma base Solo de alguém, eu nunca entrei Deve ser muito divertido, tá? Vamos começar mostrando o que eu já fiz em off Eu construí a primeira Primeira blueprint aqui De circuito verde, tá? Tá indo até aqui em cima Eu não entreguei Ela não foi até o fim porque Mais um setup desse ia passar do ferro Não quero passar aqui do ferro Então deixei assim mesmo Talvez eu coloque mais um de fio e um de verde aqui Só pra, né, alinhar aqui Eu vou pensar ainda que eu faço isso ou não Eu preciso fazer agora mais dois desse, né? Deixei Dois, quatro, seis circuito verde, né? Então eu preciso fazer mais dois, pra isso eu vou ter que tirar um pouco da base Mas antes disso eu preciso evoluir um pouco mais na parte de processamento de petróleo No vídeo anterior a gente fez essas três estações aqui Pra abastecer com petróleo bruto sem usar barril Porque usar barril é uma bosta Eu não quero usar barril Muito nesse jogo Então eu vou trazer o minério aqui pra fábrica Aliás, eu vou trazer o recurso aqui pra fábrica Já em itens sólidos sem barril, sem ser fluido Então tudo que eu precisar fazer Com petróleo, com óleo leve, com gás Ou com óleo pesado Vai ser feito nesse espaço aqui Por quê? Porque aqui eu tenho carvão Se eu precisar, duas janelas de carvão Eu tenho um cobre bem grande São 170 milhões em cobre E aqui eu tenho uma de 204 milhões em ferro E tenho água pra caralho Então aqui é um lugar bem legal Se eu precisar ainda Eu tenho mais cobre aqui, mais ferro aqui Aqui é um lugar bem legal pra gente trabalhar Talvez seja pequeno Talvez eu devia ter feito aqui um pouquinho pra baixo Pra usar mais a parte de cima Talvez Mas talvez aqui fique bom Nós vamos descobrir No decorrer das montagens aqui Eu vou desativar a minha mochilinha aqui No meu roboport Por quê? Porque eu preparei aqui Em off Umas blueprints pra gente montar E eu quero montar aqui Em vídeo com vocês Pra isso Eu vou encaixar aqui nessa Nessa situação que eu já preparei aqui Pra descarregar o petróleo pesado O petróleo pesado Ele é descarregado nesses tanques aqui Os tanques Eles direcionam o petróleo Pra esses tanques solitários Aqui em cima E eles vão Por essas máquinas aqui Descarregar O petróleo O petróleo Certo? Pra isso Deixa eu ajustar As entradas aqui Beleza Pra isso Eu preciso de barril Vamos pegar Outra blueprint Que eu preparei aqui Que é um blueprint De produção de barril Aqui Vai ser uma Construção especial Por quê? Eu quero tentar fazer aqui Um sistema de circuito Aqui, né? Pra ele parar De produzir barril Em determinado ponto E eu gostaria Que vocês me ajudassem Com isso Principalmente o set Que manja pra caralho Se mais alguém aí Que curte o canal Se acompanha o canal Manja de circuito Se quiser me ajudar Com isso também Agradeço pra caralho Aqui Vamos colocar os Coloquei as fornalhas Vamos pôr os insersores Esse setup aqui Vai fazer só A quantidade de barris vazios Que a gente vai precisar Pra fazer rodar Essa fábrica aqui Beleza Aqui eu não preciso De muitas mineradoras não Porque essa Essa jazida de ferro Aqui Eu não quero usar ela Só pra isso, né? Eu vou precisar dela Pra fazer pilha Eu vou precisar dela Pra fazer Mais alguma coisa Que eu não me lembro Que é Então isso aqui Acho que vai ser Muito suficiente Pra gente começar A fazer barril Vamos distribuir Divisor Aqui Setupzinho Que ficou show De bola Ficou simétrico Bonitinho Cara Que orgulho De mim mesmo Você é louco Vamos terminar Aqui Aqui é uma substação Aqui Mais uma E show Agora a parte da frente Aqui Vamos Entregar Divisores Aqui Não ficou Tão simétrico O ponto desse divisor Aqui Vocês vão entender Logo mais Por que Eu coloquei ele Ali sozinho O bosta Aqui Falta O insensor Também Falta aqui Beleza Vamos já Colocar os postes Aqui Pra não precisar Voltar mais pra cá Beleza Então poste aqui Poste aqui Poste aqui Beleza Aqui A gente distribui Pra cá Porque Esse sistema Aqui Vai abastecer Os barris Esses baús Aqui Com Barril E do barril Ele vai abastecer Essas duas esteiras Que vai levar Lá pro sistema De processamento De petróleo Por que Eu quero tentar Usar Esses barris Aqui Como medidor Pra eu saber Quando parar De Produzir Os Os barris Então Talvez Até Quatro Marcos Fazendo barril Seja muita coisa Que faz um Por segundo Então Vai chegar Uma hora Que eu não vou Mais precisar De barris Porque Os barris Vão circular Em algum momento Ele vai O fluido Vai sair Do barril Vai virar Um barril vazio E vai voltar Para o sistema Então Em algum momento Isso aqui Vai parar Eu vou poder Deixar de funcionar Isso aqui Vamos conectar Agora A eletricidade Com o resto Do sistema Beleza Eu vou Eu vou Pôr Ele Para Funcionar Mas Eu vou Cortar Aqui Para ele Não Desculpa Pelo Pigarra Mas Minha voz Está Uma Bosta Eu vou Energizar Ali Para ele Começar A produzir Os barris Deixa eu Ver Falta Energia Ali Deixa eu Ver O que Acontece Ah Falta O poste Aqui no meio Vamos 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 Está começando A acumular Impressão Minha Tá Beleza Show Temos Uma produção De barris Esqueci De colocar O insercior Aqui Beleza Deixa fazendo Ali Uma hora Outra Vai acumular Vamos Montar Agora A parte Da frente Aqui Que vocês Já viram Fazendo Parecido Em outro Vídeo Mas Eu fiz Uma pequena Alteração Na parte De cima Aqui E Falta Terminar Não Está Totalmente Finalizado Isso Aqui Vamos Começar Na parte Debaixo Colocando As máquinas De montagem Eu espero De coração Que essa produção Aqui Fique Boa Que ela Dê conta Da fábrica Lá de baixo Eu acho Que não Não sei Se O fato Dela Ser menor Vai Vai Influir Alguma Coisa Mas Eu acho Que não Porque Daqui Eu vou Precisar Fazer Enxofre Para Sustentar Toda A fábrica Lá Embaixo Eu vou Precisar Fazer Vou Precisar Fazer Plástico Muito Muito Plástico Então Eu estou Com um Pouco De Receio Desse Sistema Aqui Não Ser Suficiente Muito Por Conta Do Plástico A gente Usa Muito Plástico Na Fábrica E Aqui Eu vou Ter Que Dividir O Gás Entre Plástico E Enxofre A gente Vai Fazer O Ácido Sufúrico Lá Na Frente Beleza Colocamos As Usinas Vamos Colocar Essas Máquinas Aqui Consigo Passar Passar Vamos Aqui 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 Beleza Vamos Agora Distribuir As Bombas Bomba 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 Beleza Vamos Ser Bom Inserçor Agora Aqui A gente Vai Brincar Muito Com Inserçor Vermelho Eu Vou Colocar Aqui Dois Inserçor Aliás Um Só Acho Que Rola Eu Vou Deixar Um Só Vamos Ver Se Se Vai Dar Bom Eu Vou Por Na Ponto Aqui 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 Eu preciso Colocar Para Tirar A água Do Barril Beleza Ajusta A boca Do cano Beleza Agora Eu preciso De um Outro Inserçor Que Pode Ser O azul Removendo O Barril Vazio E Eu Estou Bastante Preocupado Nesse Momento Com a Energia Eu Não Verifiquei A produção De Energia Não Sei Se Ela Vai Tancar Toda Essa Produção De Uma Vez Deixa Eu Clicar Aqui Tá De Boas Em Ah Tá Bem De Boas Acho Que Vai Tancar Bem Preocupando A toa Aqui Vamos Começar A trazer Aqui É um Sistema Que Vai Distribuir Barril Vazio Por Aqui E Ele Distribui Barril Vazio Para Seis Linhas Cinco Vai Para Essas Máquinas Aqui E Uma Sexta Ela Vai Complementar Esse Essa Linha Aqui Por Que Porque Os Barril Vazios Eles Vão Vim Por Aqui E Vão Ser Entregos Tanto O Que Sobra Dessa 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 Divisão Aqui Na Frente Tanto O Que É Descartado Por Essas Máquinas Aqui Vai Vim Para Essa Linha Aqui Essa Linha Vai Trazer Os Barril Vazios Para Cá E Vai Entregar De Um Lado Só Da Este Que É Que Lado Leve Aqui Especificamente Eu coloquei De um Jeito Ele Não É Aleatoriamente Para Ficar De Um Lado Só Ele Está Especificamente Para Pôr Do Lado De Dentro Da Esteira Porque Os Insersores Aqui Vai Colocar O Barril Cheio Do Outro Lado De Fora Né Especificamente Ele Os Insersores Poderem Sempre Tá Tirando O Barril Vazio Senão A Máquina Para De Funcionar Então Dessa Forma Aqui Com Essa Desse Que Eu Fiz Aqui O O Barril Vazio Vai Entrar Nesta Esteira Primeiro O Do Lado Esquerdo Aqui Né Que É O Que Sai Dessas Máquinas O Que Está Do Lado Direito Se Tiver Espaço Ele Entra Se Não Tiver Ele Fica Então Não Tem Problema O Lado De Cima Da Esteira Lado De Dentro Tá Sempre Cheio E Deve Tá Mesmo Porque Aqui A gente Vai Abastecer Ele Com Sobra Dessa Produção Aqui Vamos Terminar De Fazer Essa Parte Aqui Tem Muita Coisa Para Fazer Provavelmente Não Vou Conseguir Fazer Tudo Nesse Vídeo Vamos Distribuir Os Divisores Primeiro Aqui Provavelmente Pode ser Que eu Precise Replicar Isso Aqui De Alguma Forma Porque Cinco Refinarias Eu Não Sei Se Vai Tancar Uma Produção Tão Forte Quanto Essa Fábrica Que A 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 Vamos Lá Aqui Eu Vou Colocando Um Por Um Porque Eu Vou Acabar Me Confundindo No Rolê Deixa Eu Ver Vamos Por Esse Aqui Esse Aqui Ok O Que Está Apontado Para Cima A A A A A A A E Aqui 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 Esses Insersores Vão Pegar O Barril Vazio Para Encher E Esse Aqui Vai Devolver O Barril Cheio E Eu Já vou Explicar Novamente Como é Que vai Funcionar A Logística De Entrega Dos Barris Aqui Para Eles Não Se Misturarem E Eu Confesso Para Vocês Que Ficou Bem Bem Interessante Se Bem Que Agora Começo Me Preocupar Com Os Barris De Óleo Pesado E E E E E E E E Daqui A Pouco Eu Vejo Isso Calma Aí Eu Fiz Três Linhas Ali Na Verdade Deveria Ter Feito Quatro Para Uma Linha Ficar Sempre Vazia Né É Talvez Eu Faça Isso Talvez Eu Faça Esse Ajuste Aqui Nesse Sistema Eu Não Sei Se Entender Porque O Barril Que Vai Sair Daqui Ó Deixa Eu Montar Essas Estelinhas Aqui Vocês Vão Entender O Que Eu Quero Dizer A Fá Essa Montagem Aqui Provavelmente Não Vai Funcionar Ainda Porque Porque Precisa Fazer O Sistema De Captação De Água Preciso Já Deixar Pronta A Fábrica De Plástico A Fábrica De Enxofre Eu Quero Deixar Pronto Já A Fábrica De Baterias E Vou Fazer Em Off Fornalhas Para Fazer Cobre E Ferro Para Sustentar Essas Fábricas Vou Fazer Setups De Ferro E Cobre Um Pouco Menores Do Que A Produção Principal Não Precisa Ser Tão Grande Daquele Jeito Beleza Vocês Vão Entender Agora Mesmo Sem Construir Ali Em Cima Depois Eu Construo Com Os Robôs Na Verdade Deixa Eu Ligar Aqui Deixa Os Robôs Montando Aqui Vai Entrar Um Barril Vazio Vai Sair Um Barril Com Gás Vai Entrar Vai Vim Por Aqui Sempre Do Lado De Fora Da Esteira E Ele Vai Passar Para Cima Para Esteira Do Meio Daqui Vai Passar Para Cima Na Esteira De Cima Essa Que Vai Ser A Linha De Gás Sendo Assim Quando Vier Para Segundo Esteira O Barril De Gás Vem Por Aqui Ele Vai Continuar Aqui E O Barril De Gás Que Vem Por Aqui Vai Vai Entrar Por Aqui Passar Para O Leve Que Vai Ser Entregue Aqui Ele Vai Passar Para Do Meio Vai Vim Para Acá Vai Vim Até Aqui O Barril De Leve Vai Passar Para Baixo Ele Vai Passar Para Baixo Vai Passar Por Aqui Vai Voltar Para Do Meio O De Rolio Pesado Dessa Forma Que Está Aqui Ele Vai Entrar Aqui Do Lado De Fora Vai Continuar Nessa Linha Aqui Para Acá Aqui Ele Vai Acabar Se Misturando Com Um Barril De Gás E É Talvez Fosse Um Pouco Mais Interessante Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Fazer Uma Adaptação Aqui Vou Fazer Isso Aqui Não Aqui Não Vai Dar Ele Vai Se Misturar Pensando Pessoal Pera Aí É Só Se Aqui Na Frente Eu Fizer Um Separador Separador Isso Que Eu Vou Acabar Fazer Vou Fazer Na Frente Um Separador Para Ele Manter Sempre A Esteira Andando Para Ele Não Deixar A Esteira Parar Senão Não Vai Ter Onde Colocar Os Barris Só Espero Que A Velocidade De Produção Não Ser Tão Grande Ao Ponto De Entupir Esteira Se Não Fudeu Muito Eu Já Não Vou Saber Mais O Que Fazer Aí Eu Vou Prestar A Ajuda De Vocês Muito Forte Aqui True Da True Vamos Fazer Funcionar Esse Rolê Aqui Tentar Fazer Já Um Separador Vamos Ver Como Vai Funcionar Isso Aqui Deixa Eu Tirar Esse Trem Daqui Esse Trem Aqui Cara Vamos Por No Automático Eu Vou Mandar Ele Para Acá Sai Da Frente Do Trem Beleza Vamos Por Aqui Petróleo Como Coloco Aqui Refinaria 01 Tá Show Aqui Vai Vim Petróleo Então Vamos Por Preto Vamos Lá Na Extração Do Petróleo Ver O nome Dos Três Aqui Que É Petróleo 01 Ok Preto Petróleo Preto Trem Preto Também Petróleo 02 Vou Pôr Só Esses Por Enquanto Petróleo 01 Ele Vai Até A Refinaria 01 Carga Vazia Aqui Petróleo 01 Carga Completa Tá Com Combustível Tá Mas Preciso Fazer Um Abastecimento De Combustível Para Essa Galera Aliás Fazer Isso Nesse Momento Não É Tão Difícil De Fazer Que Susto Cara Achei Que Eu Tenho Alguém Passa De Mim Aqui Ih Rapaz Vou Fazer Isso Aqui Como Mano Ah Vou Fazer Uma Gambia Aqui Cê Louco Caralho Que Susto Mano Deixa Eu Fazer Isso Aqui Ele Passa Para Cá Será Atravessa Dois No Nossa Eu Vou Ter Que Fazer Um Trilho Aqui Só Para Atravessar O Carvão Daqui Para Lá Pois É Deixa Vou Pegar Mais Trilhos Aqui Aqui Geralmente Perigoso Aqui Porque Ele O Trem Descarrega Carrega Muito Rápido Então Ele Fica Entrando E Saindo Aqui Toda Hora Vamos Colocar Um Desse Aqui Um Desse Aqui Aqui Vai Ser Um Tren Zinho Deixa Eu Separar Aqui Primeiro Senão Ele Vai Acusar O Rolê Deixa Eu Ver Aqui Quando ele For Para Lá Ele Vai Estar Saindo Aqui 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 Ele Vai Sair E Aqui Ele Vai Entrar Show Acho Que Só Isso Aqui Já Resolve O B Vamos Colocar Um Tren Aqui Com Um Vagão Só E Uma Locomotiva Eu Vou Ser Atropelado Aqui Com Certeza Cara Com Certeza Vou Ser Atropelado Aqui Isso É Louco Deixa Eu Colocar Aqui Mineradores Acho Que Exagerei Não tem Problema Aqui Eu coloco Insersor Amarelo Mesmo Amarelo Aqui Vamos Por Insersor Amarelo Mesmo Não Tô Com Menor Pressa Os Trens Demoram Pra Na Verdade Na Verdade Vou Por Insersor Azul Aqui Vamos Por Poste Ai Nossa Vou Se Atropelar Aqui É Certeza É Questão De Tempo Beleza Estamos Produzindo As locomotivas Estão Com Carvão Deixa Passar Uma Carvão Ali Né Acho que Dá Vou Por Mais Aqui Vai Provavelmente Não vou Usar Essa Essa De carvão Pra Nada Então Agora Vai Não vou Nem dar nome Pra isso Aqui Vou Por Que Pandare Pandare Kuma Vamos Por Pandare Kuma Carga Completa Só tem Mais uma Que ele pode Ir Que é Vision Fear Carga Vazia E É Isso Vai Funcionar Dessa Forma Aí Nem Precisa De Bosta Essa Bosta Vai Ficar Na Frente Vamos Colocar Tudo Isso Aqui Dentro Ele Vai Até Ali Vai Carregar Deixa Fazer Um Descarregamento Aqui Né Vai Descarregar Da Aqui Aqui Eu não tenho A menor Press Então Só colocar Uns barris Aqui Né Pra Buffar True Da True Mano Nem Preciso Disso Cara Só Preciso Disso Aqui Só Vou Abastecer Locomotivo Aqui Ó Só Demora Pra Caralho Pra Descarregar Um Trem Isso É Louco Vou Pôr Esse Aqui Beleza Tá Cheio Agora Agora Aqui Vamos Fazer Uma Produção Aqui Rapidinho De Água Só Pra Ver As Duas Vou Fazer Aqui Umas Três Bombas De Água Deixa Eu Vou Pegar Um Pouquinho Isso Aqui Fazer Um Nivelamento Aqui Show Beleza Vamos Colocar O Tanque Primeiro Pra Eu Saber O Posicionamento Que Eu Vou Ter Que Colocar Isso Aqui Trul Dá Trul Vai Rolá Deixa Eu Pôr Dar Uma Niveladinha Aqui Tem Que Ser Reto Né Pra Poder Caber As Bombas Beleza Agora Vamos Por Os Tanques Pôr Na Pontinha Aqui 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 É Eu Vou Ter Duas Bombas Trabalhando Aqui Só Então Se Eu Precisa De Mais Eu Acho Que Eu Não Vou Precisar Acho Que Uma Bomba Só Aqui Já É Mais Do Que Suficiente Aqui Eu Posso Por Duas Aqui Não Posso Tá Enchendo Rápido Pra Caralho Até Então Aqui Que Eu Posso Fazer Colocar Uma Máquina Aqui Uma Aqui Essas Duas Máquinas Vão Encher O Barril Com Água Pra Isso Eu Preciso De Barril Vazio Ok Eu Não Considerei Barril Vazio Aqui Eu Vou Usar Essa Linha Aqui Pra Encher O Água Eu Vou Me Arrepender Disso Aqui Vou Porque Eu Vou Ter Que Tirar Isso Aqui Depois Eu Vou Ter Que Tirar Depois Isso Daqui Pra Deixa eu Pensar Tirar Pra Fazer Uma Produção De Alguma Coisa Aqui Foda-se Aqui Vai Chegar Barril Vazio Preciso Entregar Isso Aqui No Barril Deixa eu Pensar Como Que Eu Vou Fazer Isso Aqui Vamos Fazer Diferente Diferente Vamos Fazer Um Aqui Um Aqui Vamos Ver se Funciona Assim Então Aqui Vai Chegar Barril Vazio Ou Seja Isso Aqui Vai Vim Pra Cá Eu Vou Ter Que Dividir Isso Aqui Pro Dois É Muito Divisão Ali Vai Ficar Vai Dar Muito Pouco Barril Aqui Isso Aqui Vem Pra Cá Show Aí Esse Vem Pra Cá Vamos Dividir Aqui Esse Divide Aqui Vamos Passar Pra Esquerda Barril Com Água Que Vai Se Juntar Com Esse Cara Aqui E Vai Entrar Aqui Aí Esse Cara Aqui Vai Entrar Aqui Vai Sair Por Aqui Exatamente Vai Voltar Pro Sistema Eu Espero Que Tudo Dê Certo Se é Lucro Vou Ter Que Acompanhar Bem De Perto Aqui Pra Não Dar Merda Agora Vamos Por Um Posto Cada Lado Aqui Pra Ficar Legal Aqui Eu Posso Usar Insersor Rápido Pra Essa Galera Aqui Vai Entrar Vai Sair Aqui Vai Sair Vamos Por Poste Grande Pra Gente Não Ter Um Monte De Poste Aqui No Caminho Passa Por Muito Pouco Véio Aqui Ok Beleza Vamos Conectar Essa Galera Aqui Por Poste Aqui Vamos Por Poste No Meio Todo Mundo Aqui Ó Lau 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 Boa 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 Aqui 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 Dez Aqui Ficou Alinhado Agora Vamos Seguir Aqui Para Cima Vamos Pôr Aqui No Meio Aqui 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 Ficou Retinho Os postes Cara Que lindo Ficou Bonito Rolê Aqui Aqui Oh Caralho Não consigo Passar Nessa Bagácia Aqui Aqui Vamos Pôr Aqui Do lado Aqui Do lado Ficando Bonito Rolê Aqui Aqui Ai Cara Preciso De um poste Aqui Também Ô Droga Começando a ficar Muito cheio De poste Aqui Começando a zoar Blueprint Aqui Pegar Mais poste Aqui Aqui Deixa eu arrumar Esses fios Aqui A gente tá fazendo Toda a fábrica Tão bonitinha Né Esse aqui Aqui Esse aqui Aqui Esse aqui Aqui Não precisa Vamos apertar N Pra ver Ah Falta aqui Falta Fio Aqui Daqui Pra cá Beleza Tá show Agora Eu preciso Somente Conectar Essa galera Aqui Acho que Um post Desse Aqui Já vai Não vai Não Agora Em teoria É só liberar Os barris Aqui Que vai Começar A funcionar E seja Que Deus Quiser Vamos Acompanhar Aqui Qualquer Coisa A gente Desconecta Essa galera Deixa eu tirar Deixa eu tirar Essa aqui Só pra não Tá subindo Tem que entrar Aqui E aqui Ah rapaz Pera aí Aqui Beleza Temos água Aqui O que falta Aqui Mano Ah Aqui Tá errado Aqui Pra encher Oh Anta É Esse Aqui Oh Meu Deus Aqui Ah Agora Sim Beleza Aqui O bicho Começa A pegar Deixa Eu Refazer Aqui Minha Tem que Pensar Aqui Até o Vermelho Né Isso Porque Essa divisão Aqui Ele vai Dividir Igualmente A água E o Petróleo Pra todas As refinarias Deixa Deixa Já Passar Esse Aqui Também Beleza Vamos Setar Aqui Essas Refinarias Refinamento Avançado De Petróleo Não É Possível Misturar Fluidos Ok Ok Não Entendi Ah Ok Precisei Encher O gás Isso Dessa forma Aqui Eu estou Retirando O gás Ok Beleza Esse aqui Também está Errado Eu vou Encher Com 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 Coisulé Agora vai Por que Caralho E se eu tirar Isso aqui Ah Está ao contrário Não tem problema É só fazer Isso aqui Isso aqui Vai ser Petróleo Então Esse aqui Vai esvaziar O barril De petróleo Esse aqui Vai esvaziar O barril Com água Agora sim Vamos copiar As receitas Aqui Aqui Eu copio Essa E coloco Do outro lado Show Copia Esse também Para cá E vamos liberar A produção Para encerrar O vídeo De hoje Vamos ver A merda Acontecendo A cagada Acontecendo Os barris Os barris Vazios Estão Surgindo Vamos conectar Vamos conectar Aqui É ó Nesse caso Aqui Os barris Vazios Não vão chegar Até o final Porque eles Vão ser Consumidos Todos aqui Na frente Eu preciso De alguma forma Distribuir Esses Barris Vazios Vazios Para todas As Vai dar Um trabalho Do cão Puta que Pario Não vai dar Muito trabalho Isso Eu vou ter Que arrumar Tudo isso Aqui Porque aqui Olha Nossa Trocou Tudo A ordem Dos bagulhos Que eu tinha Colocado Meu amigo Por que Isso aconteceu Meu Deus Pessoal O vídeo Já se estendeu Muito Eu vou Deixar Do jeito Que está E no Próximo Vídeo Eu Ajusto Isso Aqui Junto Com vocês Rapidinho Talvez Eu traga Já certinho Em off E no Próximo Vídeo A gente Vai Fazer Uma Produção Aqui Talvez De Enxofre Que Vai Ser Uma Produção Pequena Enxofre A gente Não Usa Tanto Assim Ele Produz Muito Muito Rápido Faz Em Um Segundo Usa Só Água E Gás Então Provavelmente Vai Ser Bastante Rápido A produção De Barril Tá Devagar Quase Parando Daquele jeito Talvez Eu Aumente Isso Aqui Porque Eu Aguento Ver Esse Negócio Funcionando Devagar Assim Eu Espero Que Esse Sistema Aqui Grande Abraço Pessoal Bom Jogo A Todos Falou Valeu Tchau Tchau